Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí! Jê Ruivo tá ótimo! Jê Ruivo tá aí! Um brecadão de fundão lá do fundo do capão Com Jesus no coração, com papel e uma caneta Venho treinando o refrão Dentro da minha cabeça, no valor da melodia Apareceu minha alegria vivendo do que eu queria Mulheres a referir os verdadeiros ajudando A música compartilhando Hoje enfim tamo gastando, os empresário tá brigando Enfim tô vivenciando tudo dentro do meu plano Luzia, sinto sua falta, meu coração tá chorando Tua notícia desse ano, agora você é meu anjo A garopa eu tô portando, já realiza seu sonho Tenho muito, mas é pouco pra completar o vazio Dentro aqui do meu peito, sinto falta dos amigos Mó saudade envolvido Mó saudade envolvido Eu lembro da nossa infância, todo mundo ali sorrindo Com esperança em mente, só tinha os pôr menino Por isso eu sempre digo que ninguém nasceu bandido O diabo que é sujo, te puxa pro mau caminho A pressa faz você ter a maldade obter Se dá bem até vencer, te deixar com o poder Mas depois ele te leva pra uma rua sem saída É onde pede o perdão E prega a sua vida, se redime dos pecados Vê como você foi falho Pra tá no extraordinário Muito sangue derramado Deus te mostra que com ele O seu povo será fardo Dependendo da sua fé Limpo vira um milionário Dependendo da sua fé Limpo vira um milionário Dependendo da sua fé DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Brincadão de fundão Lá do fundo do capão Com Jesus no coração Com papel e uma caneta Venho treinando o refrão Dentro da minha cabeça Você continua A mí sempre está Com a peça